Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta terça-feira já está no ar. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que utiliza máquina pública em favorecimento pessoal. As investigações envolvem o alto escalão do INSS no Amazonas. As irregularidades aconteceram na sede do INSS em Manaus. O gerente executivo do órgão, Clisari Santana, concedeu benefícios de forma ilegal a familiares que moram em Ilhéus, na Bahia. Conforme apurado pela Polícia Federal, os beneficiários teriam recorrido ao INSS no Amazonas após terem uma pensão por morte negada pela Previdência. O INSS naquele estado negou, indeferiu aquele pedido e em vez dela proceder a regular a apresentação de recursos em sede administrativa, ela se valeu desse parente dela aqui no estado do Amazonas e ele da sua condição de gerente executivo para conceder de forma irregular, de forma ilegal, esse benefício em favor de sua parente. O benefício irregular foi recebido retroativo a 2014 e gira em torno de R$ 2.100 por mês. Outros benefícios podem ter sido concedidos a mais pessoas. A Polícia Federal investiga também a participação da chefe do setor de benefícios do INSS no esquema criminoso. As investigações começaram em maio de 2017. Além da concessão irregular de benefícios a terceiros, o gerente executivo do INSS aqui do Amazonas também é investigado por possíveis fraudes em licitações de empresas que prestavam serviços de construção civil ao órgão. Os valores desviados ainda não foram divulgados pela Polícia Federal. A polícia acredita que era a partir das fraudes que Clizares conseguia manter o patrimônio superior ao compatível com os vencimentos. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Entre os alvos estão imóveis do servidor público e a sede do INSS no Amazonas. Clizares Santana foi detido na casa onde morava no município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Ele está preso preventivamente e pode responder pelos crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistemas de informações, emprego irregular de verba pública e corrupção passiva. O caso tramita na 4ª Vara Federal do Amazonas. Começa hoje a distribuição da segunda dose da vacina contra a gripe H1N1 para as crianças aqui em Manaus. São mais de 180 salas de vacinação espalhadas pela capital. Para falar sobre esse assunto, vamos ao vivo conversar com a repórter Bárbara Mitoso, que está em UBS no Parque 10. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Gabriela. Bom dia para você que nos assiste. Nessa manhã, é isso mesmo, começou a segunda fase da campanha contra o vírus H1N1. Só que nessa segunda fase, é destinada às crianças com 6 meses a menos de 6 anos de idade que já tomaram a primeira dose. A primeira campanha, na verdade, que terminou com as metas atingidas, inclusive das grávidas, que estavam preocupando as autoridades. De acordo com o último informe epidemiológico, 97,31% das crianças tomaram a primeira dose. Agora, a meta é imunizar 25 mil crianças. É preciso que os pais e responsáveis fiquem atentos para a documentação necessária, que é o cartão de vacina e um documento de identificação. Vão ser 183 salas disponíveis para que essas crianças sejam vacinadas. Então, é importante aí para o papai e mamãe que estão assistindo agora, que procurem uma dessas salas para poder imunizar os seus filhos. Volto com você, Gabi. Perfeito, Bárbara. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, às vésperas de encerrar o prazo para que o eleitor parintinense possa fazer a biometria, o movimento no cartório eleitoral de Parintins é intenso. Os detalhes, com o Tadeu de Souza. Bom dia, bom dia você em casa. Há um dia para terminar o prazo, para que o eleitor faça a sua biometria, o movimento no cartório da quarta zona eleitoral. Aqui em Parintins é este que você está vendo nas imagens de Zé Pimentel. Para atender o eleitor parintinense, o cartório colocou à disposição do eleitor três ambientes. Tem essa primeira parte aí da frente que você confere, as pessoas fazem aí a sua biometria, tem esse segundo momento aqui e tem esse terceiro ambiente que você conferiu agora aí nas imagens do repórter cinematográfico Zé Pimentel. Comigo aqui o técnico do cartório eleitoral, Marivaldo Chaves, que dá mais detalhes e uma informação importante para o eleitor. Bom dia, Marivaldo. Bom dia. Nós estamos na reta final para realizar a biometria. O movimento está crescente de eleitores. Nós já atingimos mais de 80% do eleitorado, mas ainda temos uma boa quantidade de eleitores que ainda não compareceram ao cartório para fazer a revisão biométrica. Muito obrigado ao Marivaldo Chaves e na quarta-feira tarde, quem virá pessoalmente em Parintins para conferir o encerramento da campanha de biometria da justiça eleitoral é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, João Abdala Simões. Ele vai estar aqui com outros desembargadores para acompanhar o encerramento da biometria aqui na ilha Tupinabarana. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. Ontem foi realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debater a necessidade da implantação do PROCON estadual nos municípios. A iniciativa é do deputado estadual Álvaro Campelo, em parceria com o gestor do PROCON Amazonas, Jalil Frasch, e tem o objetivo de garantir o acesso rápido e eficiente dos serviços oferecidos pelo órgão fiscalizador aos consumidores do interior. É um programa nacional, em vários estados do Brasil já tem diversos PROCONs municipais, no estado do Amazonas só tem em Manaus. A ideia é levar para todos os interiores, todos os municípios do interior do estado do Amazonas. A ideia é um termo de cooperação com as prefeituras e com as câmaras municipais que entram com os servidores e o espaço físico e o PROCON estadual vai dar o treinamento para que esses servidores possam ser fiscais do PROCON dos municípios, que possam dar orientação, que possam realizar audiências de conciliação, inclusive que possam fiscalizar. De acordo com o deputado, para a instalação do PROCON nos municípios, será somente necessário um espaço físico com uma sala, alguns computadores e dois funcionários municipais para passarem por treinamento. As cidades mais adiantadas com o projeto são Carauari, Manacapuru, Tefé, Parintins e Coari, mas uma indicação já foi feita ao executivo para que a proposta se torne uma política de governo, dando boas condições para os postos estarem presentes nos 61 municípios do estado. A seguir, jovem de 17 anos se destaca no jiu-jitsu, conquista medalhas e se prepara para o Campeonato Brasileiro da Modalidade. Até já, já!